E aí, mano, eu vi as paradas que cê postou lá, Bota Fé, nos stories. Cê tem que ficar parando de postar essas paradas aí, mano. Essas coisas erradas aí, Bota Fé. Mó paia, mano. Aí cê vai pra rua aí. Tempo de perder a vida aí, entrar na caixa do caminhão. É pá, é pra caralho. Eu tô ligado que a vida é sua. Mas, tipo, quem vai pro inferno é você mesmo, tá ligado? Caixão? Caixão não tem gaveta não, pô. Então é seu livre-arbítrio, cê que faz as paradas. Vai tomar conta do seu corpo, pô. Tomar conta da sua alma. Tá ligado? O leão que cê mais alimentar é o que vai mandar no cê, pô. Aí cê tem que, tipo, escolher, tá ligado? O que cê quer ser, pô. Cê quer ser um derrotado? Ou cê quer fazer alguma coisa diferente na sua vida? Pra tentar melhorar? Ou pelo menos tentar, fraga? Tipo, igual eu, mano. Quando eu tô bolado, eu tô triste, tô alegre. Qualquer sentimento que eu tô sentindo, fraga, eu faço letra, mano. Tô fazendo letra. Tô, tipo, exponho o que eu tô sentindo, fraga. Coloco pra fora através de letra. Agora ficar se cortando, ficar se mutilando, essas paradas aí, isso não é coisa normal não. Você tem que parar com isso, pô. Tipo, cê tá se machucando, fraga? E machucando as pessoas que tá em volta. As pessoas que gostam de você, tá ligado? Sério mesmo. Tipo assim, eu acredito, gosto e confio em você, tá ligado? Dá pra sair desse aí, pô. Tem que sair. Mas primeiramente, você tem que se ajudar. Tô tentando tudo aí pra distrair você, tá ligado? Tipo, te ensinando umas paradas novas, pra você ganhar dinheiro e pá. Aí cê fica nessa. Para com isso, véi. Na moral. Agora, eu quero ver explicar isso aí pros outros, fraga. Esses braços cortados. Essas paradas que cê faz. Até pros médicos é foda explicar isso aí. Cê nem pensa nesses bagulho, né? Tipo assim, ninguém tá nem aí pra ninguém não, mano. Hoje em dia, infelizmente, o mundo é assim. Então, para com isso e vê se melhora, demorou? Eu gosto muito de você. E quero que cê passe essa fase aí. De depressão. De angústia. Ansiedade. Essas paradas aí, tudo aí, fraga. É... O que eu tenho pra falar com cê é isso aí, mano? Tipo... No mais, um forte abraço aí. Fica com Deus, tá bom? E... Só queria falar que cê é muito importante pra mim. E pra muita gente. Então, se cuida aí. E até mais. Qualquer coisa que precisar, liga nós aí. Às vezes eu não... Não posso resolver tudo, mas... Se eu puder te ajudar... A gente vai tá aí junto aí, lado a lado. Demorou? Forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto